O governo liberou 500 reais para as pessoas, trabalhadores, poderem tirar do fundo de garantia por tempo de serviço, né? Contas ativas, contas inativas, a partir de setembro as pessoas vão poder retirar 500 reais. E aí já teve gente falando, mas 500 reais? Bom, o governo falou, 81% das contas de FGTS tem menos de 500 reais. E aí você vê, Genival, por que o dinheiro do FGTS não pode sozinho resolver o problema da casa própria? Se 80% das contas de FGTS tem menos de 500 reais, né? O que ajuda isso no financiamento da casa própria? Demora, né? A coisa é complicada. Enfim, e o presidente da República hoje também, Jair Bolsonaro, disse, ele está em Manaus, fazendo uma visita lá a Manaus, e disse que, olha, se 500 reais você achar que é pouco, não tira. Tudo bem, está achando que é pouco? Então não precisa tirar, deixa lá, ué. Mas enfim, com essa medida dos 500 reais a partir de setembro e no ano que vem, colocam também uma nova regra, que seria os saques de aniversário do FGTS. Então, liberando para que todo ano, todo ano, os trabalhadores possam fazer saques do seu fundo de garantia. Ou seja, a gente não teria mais que esperar ser demitido para ter acesso ao fundo de garantia, né? Não. A partir do ano que vem, então, você, de acordo com o tanto que você tem, aí é uma regrinha que eles estão fazendo ali de porcentagem, quanto que você, quantos por cento você pode tirar do seu FGTS, depende de quanto você ganha e de quanto você tem no fundo de garantia, mas você poderá, a partir do ano que vem, tirar todo ano um X do seu fundo de garantia. Ou, se você quiser, você vai ter que aderir. Ah, eu quero onde é que eu assino, né? Se não, você vai deixar lá rendendo e agora vai render mais o fundo de garantia. Então, é outra boa notícia para o trabalhador. Até ano passado, até 2017, melhor dizendo, ou melhor, em 2017, eles disseram que o fundo de garantia, segundo explicações aí dos economistas, rende nada, rende uma mixaria, rende menos do que a poupança. Então, diz que é muito pouquinho. Só que esse dinheiro que fica ali parado, esse bolão de dinheiro de milhões de trabalhadores, o governo usa isso para emprestar, para fazer financiamento para bancos, por exemplo, etc. E o governo lucra com isso. E agora, o que o governo está falando, aliás, desde 2017, falou-se o seguinte, a partir de agora, metade desse lucro que o governo tem, com esse bolão de dinheiro que fica rendendo aqui, vai para o trabalhador. Metade do lucro que der, o investimento do FGTS dele, vai para o trabalhador. E agora, o governo está dizendo que não vai ser mais metade, vai ser 100%. E isso deve acontecer também a partir do ano que vem. Então, são boas notícias aí para a economia. O governo estima que devem ser injetados na economia até o fim do ano que vem. 42 milhões, bilhões, melhor dizendo, de reais. 42 bilhões de reais devem ser investidos na economia. E muita gente vai pegar esse dinheiro para pagar a dívida, que foi o que já aconteceu quando foi liberado também, acho que ano retrasado, ou ano passado, né? Pelo governo federal, o governo Temer, também liberou o saque do fundo de garantia. A maioria das pessoas, então, foram 30 bilhões de reais injetados na economia naquela época. A maioria usou para pagar a dívida. Claro, porque o juro da dívida é aquela enormidade, né? Então, o pessoal foi lá e já pagou dívida. Agora, parece que muita gente também vai pagar dívida, ou vai aproveitar para comprar alguma coisa, ou vai aproveitar para investir esse dinheiro em algum investimento que renda mais, que é a coisa mais inteligente a se fazer, né? Mas, enfim, um alívio. Aliás, não é nem um alívio, é um respiro, porque isso também não vai aliviar muita coisa. Mas para uma pessoa que está endividada ou que está precisando de uma grana poder tirar 500 reais, pô, né? É uma boa notícia, sem dúvida alguma. É uma boa notícia, sem dúvida alguma.